A situação ainda é que estamos fora, está travado num quadro, pelo menos é isso que nós estamos recebendo de várias e várias pessoas, tá certo? Então, nós vamos aí para a nossa primeira matéria, namorado invade casa, enquanto o namorado estava internado, a gente volta já. Opa! Aqui é a Avenida dos Trabalhadores. O que aconteceu foi o final da nossa história. Bom, o casal sai de Valinhos e vão participar de uma festa, não distante da Avenida dos Trabalhadores. Bom, e como o namorado, quando bebe, acaba brigando com a namorada, ela falou, não beba hoje. Mas ela sabe, né? Se ele beber, fica agressivo. E, pelo visto, esse homem bebe, hein? Porque vive agredindo essa moça, gente. E ela segurando um rojão desse. Bom, continuando a nossa história. Ela falou, não beba, segura. Não tentou falar nada. Ele começou a encher a cara e daqui a pouco se transformou num monstro. O que você está olhando para o segurança? Ela falou, não estou olhando para o segurança, não. Você está olhando para o segurança, assim. Ela falou, quer dizer, uma coisa? Eu vou embora. Vai você embora. Se vira. Que eu vou me virar e vou embora também. Pelo amor de Deus. Toda vez isso aí. Ele pegou, obrigou ela a entrar dentro do carro e vieram. Quando entrou aqui na Avenida dos Trabalhadores, o que acabou acontecendo? Ele acabou batendo no rosto, na boca, batendo e alguém chamou a guarda, né? E vieram até aqui. Ligaram para a polícia. A polícia veio aqui. E ele tentou ir embora, mas pessoas que estavam aqui falaram, não, você não vai embora, não. Bom, como ele estava daquele jeito, embriagado, e ela foram para o hospital, ou melhor, foram para a delegacia. Na delegacia ele não falou nada. Falou, olha, para prender meu carro, vou pegar um Uber e vou embora. E ela falou, é, toda vez isso aqui. Aí fez um BO. Daí a hora que foram dar sequência, falou, não, não, eu só queria fazer o BO, eu não quero fazer mais nada com ele também. Aí foi embora, os dois. Acabou a história, Rubinho? Acabou. Vai o relógio. Até a hora que, se não em Datuba, lá em Valinhos vão comunicar que uma jovem acabou sendo morta pelo namorado ciumento, que quando bebe, bate. Agora, pelo visto, esse homem bebe, hein? Esse homem bebe. A situação é terrível. Com imagens dele, Nenê, Rubinho e Queiroz, na Avenida dos Trabalhadores, mais um caso. A gente brinca, para ver se na brincadeira deixa de ser, a pessoa presta mais atenção. Porque não é possível acontecer tudo isso, e ela, não, eu não quero dar continuidade. Ele é uma pessoa boa. Só é ruim quando bebe. Mas bebe, né? Imagens do Nenê, Rubinho e Queiroz, para o programa do Rubinho. É inacreditável você falar, século XXI acontece isso? Acontece isso. Agora, o que que leva a esse tipo de situação? Nós já trouxemos e vamos continuar falando. É um círculo, a pessoa sabe por que faz isso. Não consegue sair desse círculo. E aí precisa dos amigos, precisa, às vezes, muitas vezes, da polícia. Por quê? Porque não é a primeira vez que ele bate nela, que ela é agredida. Porque ela mesmo falou, viu? Você sabe que quando você bebe, você fica agressivo. Então, não beba. Então, acaba apanhando, acaba sendo agredida e... Mas eu não quero largar dele. Por quê? Porque está em alguma dependência. E muitas vezes emocional. Porque ela tem reação. Tanto que ela fala na hora que ele falou, para de ficar olhando para o segurança. Ela falou, não estou olhando, você está olhando sim. Sabe de uma coisa, vai embora que eu me viro. Ela teve a reação. Só que daí ele foi obrigado... Até que ponto é a questão da... Foi obrigado a entrar no carro. Para não passar vergonha, para, às vezes, não apanhar em público, para não escutar gritar. E entrou. E aí, se não fosse as pessoas que estavam na Avenida dos Trabalhadores, o que poderia ter acontecido com ela? E o que pode acontecer? Porque ele sabe da impunidade. Tanto que ele largou ela lá, foi embora de Uber para casa, para Valinhos. E ela ficou lá na delegacia, dizendo, eu não quero representar, eu não quero nada disso. E fica dessa forma. Esse é o grande problema. Essas são, essas situações, que são os gatilhos para acontecer as tentativas e, na maioria das vezes, o feminicídio. É duro? Evidentemente que é duro. Mas essa é a realidade. E aí entra o que eu falei no começo do programa. De que forma nós podemos colaborar? É trazendo especialistas, é trazendo delegada de defesa da mulher, é trazendo psicólogos, trazer terapeutas, como é o caso da lei, para a gente tentar buscar o programa. Porque ficar aqui é muito fácil. É mulher de malandro. Gosta de apanhar. Quem que gosta de apanhar? Quem que gosta de se apanhar, de passar vergonha na frente das pessoas? Por mais errado que você esteja, a pessoa presa gosta de ser humilhada, tanto que aqui vocês não veem eu falando, ainda bem que está preso, bandido bom, é bandido humor. Nunca vocês ouviram falar e nunca vão ver, porque não é a realidade. Tem que pagar por aquilo que cometeram. Isso sem dúvida. Agora, da mesma forma, tem que cobrar de deputados federais e senadores, que erraram, tem que pagar. Agora, eles lá, o que eles fazem? Dívida. Dívida dos partidos que cometeram irregularidade tem multa. E numa canetada, em 30 segundos, resolveram o problema. Nós aqui continuamos, vendo o quê? As mulheres sendo agredidas, as mulheres sendo violadas e sendo mortas. É isso que nós temos que mudar. E cabe a cada um de nós isso. Bom, nós vamos dar um pulo na croissant agora, vamos para a balila, vamos trazer para vocês aí mais informações. Vamos para mais uma matéria? Sobe e posicione qual das matérias, né? Então, vamos lá. Essa questão muito...